É grande a lista de irregularidades nas contas do Hospital IELAR referentes aos anos de 2010 e 2011. E é por conta disso toda a polêmica envolvendo o fechamento do hospital. O SBT Interior foi conversar com o TCE para entender um pouco mais dessas irregularidades. De acordo com o documento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o IELAR não pode mais recorrer da decisão que reprovou a prestação de contas dos anos de 2010 e 2011. De acordo com a Lei nº 13.019, ela está impedida de receber recursos. Já há uma decisão que transitou em julgado. Então, a fiscalização não vai mais verificar essa prestação de contas, porque já há uma decisão definitiva. O relatório apontou diversas falhas na prestação de contas sobre a destinação de cerca de R$ 41 milhões de 2010 e pouco mais de R$ 55 milhões de reais em 2011, valores que foram repassados pela Prefeitura de Rio Preto para a instituição. Entre os apontamentos estão a falta de comprovantes em forma de carimbo que indicam a origem dos recursos utilizados para pagamento de despesas. O IELAR, assim como diversas outras entidades, firma muitos convênios com a administração pública, vários. E, quando dá prestação de contas, cabe à entidade identificar a qual daqueles convênios aquela despesa se refere. Isso para impedir que uma mesma despesa seja utilizada na prestação de contas de vários convênios. Então, essa é uma exigência do tribunal e que a entidade precisa cumprir, sob pena de ter as contas rejeitadas. E de um plano de trabalho que indicasse a forma como os serviços seriam prestados. O plano de trabalho é importantíssimo, porque nele a entidade vai dizer onde ela vai gastar aquele recurso, de que forma vai gastar, em quanto tempo vai gastar, a expectativa de preço dos insumos, mão de obra, que ela vai gastar para utilizar aquele recurso. Não há como avaliar uma prestação de contas sem um bom plano de trabalho. O IELAR não pode receber novos recursos do poder público, porque, segundo uma lei que começou a valer em janeiro deste ano, entidades que tiveram as contas reprovadas não podem firmar essas parcerias. Uma solução apontada pelo Ministério Público seria a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, que não foi aceito pelo Executivo. Mas, de acordo com o TCE, se a Prefeitura repassar qualquer verba para o hospital, ela estaria indo contra a lei federal. No âmbito da fiscalização, isso seria anotado em relatório e submetido ao julgador para que ele tome uma decisão. Com a suspensão do valor do repasse de um milhão mensais feito pela Prefeitura de Rio Preto, o IELAR fechou as portas no dia 29 de março. Uma alternativa apontada para resolver esse impasse seria transferir a administração para a iniciativa privada, ou até mesmo para a Prefeitura. O problema são as dívidas do hospital. No SBT Interior 1ª edição, nós mostramos com exclusividade um demonstrativo com o valor dos débitos da instituição. São mais de 80 milhões de reais em dívidas, a curto e longo prazo. Valores que, quem assumir o IELAR, também deve assumir essas pendências. Existem saídas, eu, por exemplo, tenho uma possibilidade de saída, que ela não é perfeita nem definitiva, mas que sentado na mesma mesa, com advogados e juristas interessados e com boa vontade, é possível de sanar isso. Em relação às dívidas do hospital, onde mostramos o demonstrativo com débitos de 80 milhões de reais, o IELAR reafirmou que as contas da instituição estão na ordem de 50 milhões de reais.